A Prefeitura de Gaspar deu início nesta terça-feira a uma série de audiências públicas de prestação de contas para a comunidade. O objetivo é apresentar à população onde está sendo investido os recursos arrecadados com impostos. Ao todo, são cinco encontros que acontecerão nas próximas semanas, em cinco regiões que agrupam os bairros da cidade. A primeira delas foi a dos bairros Bateias, Barracão, Olho Grande, Macuco e Poço Grande, e aconteceu na escola Luiz Franzoi, porém com baixa adesão do público. Seu Osni Benevenuti foi um dos poucos moradores do bairro que compareceu. É muito bom estar presente, estar ciente das coisas que a Prefeitura faz com a comunidade, com todos os bairros. E se você quer cobrar alguma coisa, você tem que estar presente para depois cobrar deles ali. O prefeito apresentou as principais obras da região, acompanhado de secretários e outros membros da equipe de governo. Entre elas, a pavimentação e drenagem de ruas, a construção da escola Luiz Franzoi com ginásio, e a implantação e reformas de CDIs e unidades de saúde. Também demonstrou números referentes aos recursos da Prefeitura. De acordo com a prestação de contas, que abrangeu o período de 2009 a 2014, a arrecadação do município cresceu de R$ 85 para R$ 153 milhões. Desse total, 47% é gasto com o pessoal. O restante é investido na cidade, sendo que durante os cinco anos apresentados, foram investidos com recursos próprios R$ 74 milhões em saúde e R$ 111 milhões em educação. Ainda de acordo com o prefeito, o município possui 25 obras em andamento. O objetivo de mostrar para a comunidade, e é obrigação, a gente entende como obrigação do governo, das administrações, mostrar para a comunidade onde está sendo investido o dinheiro, o recurso, que é oriundo, na verdade, de todos que pagam os impostos. Todo cidadão, toda pessoa que estiver interessada em participar, em conhecer, saber o quanto a Prefeitura arrecada, o quanto ela gasta, onde gasta, onde está sendo investido o dinheiro, as obras que estão acontecendo na cidade, a gente vai estar apresentando, eu juntamente com a equipe de governo. A próxima reunião acontece nesta quarta-feira, no bairro Belchior, na sede da superintendência. Já no dia 28, acontece no Salão da Comunidade Santa Terezinha, abrangendo os bairros Centro e Sete de Setembro. E no dia 29, será a vez dos bairros Gasparinho, Gaspar Mirim, Gaspar Grande e Gaspar Alto Coloninha, cuja reunião acontecerá na Escola Ferandino da Guinone. E por fim, no dia 4 de agosto, a reunião ocorrerá na Escola Dolores Kraus, reunindo os bairros Figueira e Bela Vista. E por fim, no dia 29, será a vez dos bairros Figueira e Bela Vista.